Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês três notícias Inclusive uma envolvendo o cantor Zé Felipe Onde ele acabou se revoltando em um dos seus shows Mas antes de eu ir mostrar essa notícia de Zé Eu gostaria de mostrar pra vocês primeiramente o novo lançamento do cantor Kiko Maranhão Que a faixa agora vai sofrer É um clipe que ele lançou em seu canal no Youtube Pra vocês que não conhecem Kiko Maranhão Ele ficou bastante conhecido logo após participar daquela live lá com Júnior Viana Onde ele convidou diversos artistas que não eram conhecidos E aí quando Kiko Maranhão participou da live do Viana Ele começou a fazer inúmeros shows em sua região E agora ele lançou sua nova música de trabalho Por isso estou mostrando aqui pra vocês E vale muito a pena vocês irem lá no canal dele E dar aquela velha conferida Vou deixar um trechinho Pois é rapaziada Só pra reforçar que o link dessa música está aqui na descrição Ela que é uma vaquejada E diferente dos estilos musicais Que está fazendo sucesso nesse exato momento Até porque também a vaquejada Ela nunca saiu de moda Já tivemos grandes cantores nesse movimento Como o cara véia Como a banda Sem Pareia também A Rei de Ouro E várias outras bandas aí Que supostamente vocês conhecem Uma música muito top Vale muito a pena você ir lá no canal dele E dar aquela velha conferida E o outro assunto que eu resolvi mostrar Aqui pra vocês É um vídeo que me emocionou bastante Inclusive eu postei lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Diversos cantores se comoveram com a situação Entre esses cantores Bondi do Gato Preto Devil Novaes Zé Otávio Lamba Saia Entre diversos outros cantores O nome desse cara é Didi Nelly Se eu não me engano bem Ele é lá da Paraíba Ele foi abrir um show ali na sua cidade Cara Eu acredito que era para um grande cantor E a avenida estava vazia Ele estava cantando ali sozinho E ali no fundo ainda Dá pra ver nitidamente Algumas pessoas meio que zombando com ele E tudo mais Um vídeo assim muito emocionante Inclusive eu falei Pô tem que postar esse vídeo Esse cara nas minhas redes sociais Postei lá no meu Instagram Postei no meu TikTok Postei no meu Quai Lá Pra as pessoas Verem essa história E pra Pra perceber também Que quando você está começando Ninguém te apoia Muitas das vezes as pessoas zombam Mas o bom de tudo isso mesmo É você entender Que é só você Por você mesmo E não adianta você desistir Quando as pessoas estão criticando Porque quando as pessoas Começam a te criticar Com certeza As coisas já começaram A dar certo Veja esse trechinho desse vídeo Vai abrir E atenção pessoal Nossa muito boa noite Com vocês A primeira tração da noite Aqui do nosso trecho Abrindo De vinério com vocês A boxe é de mim No meu paredão Você não aceita mais Agora é só eu Minha tia No banco do meu carro Você não aceita mais Agora é só eu Minha tia Tô aqui Você não aceita mais Amigas E você Aí Pois é rapaziada Pra vocês verem É um vídeo muito emocionante Cara E assim Eu mandei mensagem Pra esse cara lá no Instagram Ele até esse exato momento Não me retornou Se alguém saber Quem é ele aí É só falar Que aí eu vou marcar O arroba dele lá no Instagram Eu marquei um arroba lá Mas não sei se ele tá usando Esse perfil ainda Porque eu vi Que a última foto Que ele postou Foi no ano de 2021 E assim rapaziada O nome dele é de Dinero Ele é lá de Cajazeiras Na Paraíba Alguém foi lá e comentou Aqui no meu TikTok Espero que ele faça muito sucesso E nos próximos anos Que ele for nessa avenida Cantar aí Esteja lotado de pessoas E a outra notícia Como eu falei pra vocês Anteriormente É envolvendo o cantor Zé Felipe Algo sobre ele Vem chamando bastante Atenção nas redes sociais Este vídeo Já é um vídeo Que tem cerca de um mês Porém Nesse último fim de semana Que ele começou Viralizar nas redes sociais Principalmente Nos principais sites De fofoca Se eu não me engano bem Zé Felipe Foi fazer esse show Lá no interior De Minas Gerais E aí quando ele Estava cantando ali Estava rolando Uma briga generalizada Lá embaixo E aí ele acabou Que não gostou E reclamou com segurança Ali falando inúmeras coisas Esse vídeo Vem viralizando Pra caramba E assim velho O que eu acho Muitas das vezes Não que o segurança Ele tem direito De bater em ninguém Porque segurança Nenhum tem esse direito Porém cara É uma situação Muito complicada Porque Muitas das vezes Quando a festa Não tem segurança Aí rola Aquela briga toda Aí Cadê o segurança E tudo mais Aí quando o segurança Está ali Muitas das vezes O cara chega lá embaixo Também Fica brigando E tudo mais Aí quando o segurança Fazer alguma coisa A galera acha Que o segurança É errado Sempre 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 Só sobe Aplausos e seguranças Enfim Vou mostrar pra vocês Segurança Não é pra bater não Caralho É maluco Se figou Segurança Não tem Pato Nenhuma não Putaria Que coisa que não existe Eu já sou grilado Com essas porra Só tem brigas Chega e separa Pra que vai bater Nesse caralho Trabalho direito Pois é rapaz Pois é rapaziada Dessas imagens Que Zé Felipe Ele acaba falando Algumas coisas Por segurança Eu mesmo Particularmente Sou vigilante Graças a Deus E assim velho Desde quando Eu comecei nessa profissão Hoje eu não Trabalho na profissão Mas desde quando Eu comecei a estudar Fazer curso Tudo mais Sempre soube Que os seguranças São uma profissão Assim que quase ninguém Respeita Chama o cara de mala Chama o cara De isso tudo mais E nesses eventos O que nós mais vimos Esse tipo de situação Aconteceu Mesmo particularmente Se o segurança Estava batendo Ali de uma pessoa inocente Ele estava errado sim Mas eu acho assim Que nossa profissão Em si Deveria ter mais respeito Algo que não tem Não que esse caso De Zé Felipe Mas nós já vimos De históricos De grandes eventos Que nós vimos Que os seguranças São bastante Desrespeitados Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Deixe aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Dessa atitude De Zé Felipe Vocês concordam com ele Vocês discordam Deixe aqui Põe seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço Até qualquer momento Só lembrando a vocês Que eu vou deixar o link Da nova música De Kiko Maranhão Aqui na descrição Para vocês ir lá E conferir Tamo junto E até o próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON